Saber esperar atualmente é um exercício de paciência. Enfrentar filas diariamente, ficar preso no trânsito ou demorar para ser atendido são situações corriqueiras que fazem qualquer um perder a paciência. Seu Carlos, o senhor trabalha com o público, né? Todos os dias atende todo tipo de pessoa. E o senhor acha que é fácil hoje ter paciência no mundo em que a gente vive? Não é fácil. Não é fácil, porque só a gente está aqui, é que nem vocês estão vendo. Se a gente não tiver paciência, mas não é fácil não. Paciência não é fácil. Não é muito fácil ter paciência, mas como a gente está vivendo hoje nessa correria, tem que ter paciência. Mas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Às vezes, como eu trabalho com venda, chega um freguês estressado, aí eu não vou atrás daquele estresse dele. Eu vou ter que ter paciência com ele, levar ele na calma, no carinho, que é para correr tudo bem. Paciência, meio difícil. Existe muito hoje, às vezes, né? Tolerância. A gente tolera muitas coisas. Agora, paciência, a gente tem que contar se é até mil, né? E ainda é difícil, porque hoje não tem... Acaba o respeito. Então, quando acaba o respeito, acaba tudo. Acaba a paciência, né? E a gente tolera. Agora, paciência é meio complicado. A gente até tenta. E muitas das vezes é obrigado a ser tolerante. Assim como o Carlos, o João e a Sandra, pessoas no mundo inteiro podem achar difícil ter paciência hoje em dia. Mas o Congresso 2023 das Testemunhas de Jeová traz um tema interessante. O tema é Seja Paciente. E durante três dias, você vai descobrir como ser paciente no seu dia a dia. Após uma pausa de três anos por conta da pandemia, os congressos das Testemunhas de Jeová voltarão a ser realizados presencialmente, onde milhões de pessoas vão se reunir para assistir ao programa. A cidade de São Luís foi uma das escolhidas para receber o Congresso, com duração de três dias, de sexta a domingo, a partir das 9h20 da manhã. O primeiro evento começa no dia 14 deste mês e o último no dia 4 do 8 de 2023. A entrada é gratuita e não se faz em coletas. Felipe Gonçalves, que faz parte da Organização Mundial de Testemunhas de Jeová, falou com a gente sobre o que você pode esperar desse Congresso. A paciência é uma qualidade necessária para a verdadeira felicidade. Ela é fundamental para cultivarmos bons relacionamentos e conseguirmos alcançar nossos objetivos. Muitas pessoas levam uma vida corrida. E pode ser difícil ter autocontrole no dia a dia, no trabalho, em casa. E o Congresso ajudará os presentes a entender o que realmente significa ser paciente e como isso pode fazer a diferença em sua vida. Os congressos são encontros anuais realizados no mundo inteiro. E nós aguardamos com muita expectativa essas ocasiões. É uma oportunidade que estamos com nossos companheiros de adoração, amigos e convidados. E para nós é um evento importante e muito feliz. Nos congressos assistimos a discursos e vídeos que ensinam lições que podemos aprender da Bíblia. São feitas encenações, entrevistas que mostram como aplicar os princípios da Bíblia na vida. É uma ocasião em que aprendemos, com base nesses princípios e exemplos do passado, a ser pessoas melhores, mais felizes. Nós cantamos, nós adoramos a Deus. No sábado e no domingo acontece a apresentação de um filme, neste ano com o tema Entregue o seu caminho a Jeová. Ele mostrará como uma família pode confiar em Deus ao lidar com grandes desafios na vida. E um ponto alto do congresso e chama muita atenção dos visitantes é o batismo. Ele será realizado no sábado, por volta das 11h45. No domingo, também teremos um discurso para o público, às 11h15, com o tema Será que Deus vai responder as suas orações? Todos os nossos congressos são abertos ao público em geral. De modo que lá não é permitido, não se faz coletas, não é necessário nenhum ingresso. Todos são bem-vindos. É aberto ao público. No Brasil, os congressos serão realizados em 14 idiomas, incluindo a língua brasileira de sinais e alguns indígenas. Para a pessoa ver a programação completa, os locais, as datas, Basta ela acessar o site jw.org, na aba Quem Somos. Todos são bem-vindos. O enfoque principal do congresso é esse. A paciência, uma qualidade necessária para a verdadeira felicidade, fundamental para cultivarmos bons relacionamentos, nos ajudar a alcançar nossos objetivos e lidar com os desafios da vida no dia a dia. Ter autocontrole no trabalho, no dia a dia, em casa. E isso faz toda a diferença em nossa vida. As pessoas costumam, podem assistir a programação completa ou elas podem assistir uma parte do programa de um dia ou assistir os três dias do programa, do jeito que a pessoa desejar. Todos serão bem-vindos. Ela pode assistir o dia inteiro, da sexta, o dia inteiro no sábado, uma parte no domingo. Fique à vontade. A série de congressos começou desde junho em nosso país e as pessoas já estão assistindo essa série. Aqui no nosso estado, é uma série de congressos também. Será uma série de congressos. Em São Luís seremos quatro dessa série. A primeira começa agora, nesse próximo final de semana, dia 14, dia 14, sexta-feira, 14, 15, 16. E o último da série em São Luís termina no dia 6 de agosto. Então todos serão bem-vindos. Todas as pessoas podem ir, podem levar os seus familiares. Não se preocupem que lá não é realizada nenhum tipo de coleta, nenhum tipo de venda. Todos são bem-vindos. O objetivo é que as pessoas tirem o máximo de proveito dos discursos, dos vídeos, das entrevistas, das encenações que serão apresentadas, que mostram como podemos aplicar os princípios da Bíblia na nossa vida. E em São Luís será realizada no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão. O primeiro da série, como já dito, começa agora, nesse final de semana, 14 de julho de 2023. Todos serão bem-vindos. Nunca antes na história foi necessário abordar um tema como esse. E o que nós veremos no Congresso, que as pessoas, os nossos convidados, os amigos, verão realmente como essa qualidade é necessária para alcançarmos a verdadeira felicidade e verificarmos que Deus tem uma promessa maravilhosa para o futuro, para as pessoas. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o Congresso? É muito fácil. Para mais informações, acesse o site jw.org e clique na aba Quem Somos.